Salve aí galera, eu sou Anderson do canal Empresa Estar Fácil, vou estar aqui hoje na oportunidade de fazer mais um vídeo aí e vou estar tendo uma ótima oportunidade de estar mostrando para vocês aqui um pouco passo a passo, instalação de alarme, módulo acionador de vidro no Monza. Bom, o sistema de Monza é basicamente igual a Cadet D20, não possui motor na porta do motorista, geralmente é feito por um chaveamento ou uma trava igual no sistema do Cadet D20 que não possui motor. Então para isso a gente vai estar precisando aqui também para que o alarme tranque as portas ao ativar no controle a gente vai estar precisando daí de um motor, né, uma trava, dois fios, motor escravo para a gente estar acoplando aqui, ela vai receber o sinal da centralina que vai vindo o alarme e quando acionar o alarme vai puxar o sistema do mecanismo original para trancar as travas das portas do carona. Então se eu não colocar esse motor escravo, né, já até em alguns comentários em meus vídeos foi perguntado sobre isso e agora eu estou tendo a oportunidade de estar fazendo o vídeo, né, porque se não tiver o motor quando eu acionar o alarme não vai puxar o sistema, apenas as portas dos caronas tem motor essa porta, apenas quando é trancado pelo cilindro da chave, né, é feito o sistema mecanicamente você trancando ele puxa o sistema. Então aqui como a gente vai estar colocando o alarme, motorzinho para puxar o sistema vou estar usando aqui a centralina para estar ligando ao motor e do alarme vai acionar a centralina e para acionamento dos vidros, vou estar usando aqui também da Soft, o PW42L sistema 4 vidros elétricos, interruptor de potência que é onde a gente vai estar ligando aí nos fios de subida e vou estar mostrando aí um pouco o passo a passo aí para vocês aí dessa instalação do alarme do Monza. Aqui eu já vou dar uma adiantada e os detalhes da ligação vou estar passando para vocês para que o vídeo não fique longo e quando, né, pintar qualquer dúvida vocês podem estar fazendo os comentários que eu vou estar respondendo também. Então aqui de imediato já vou estar colocando a trava, bom, a gente vai procurar um lugar aqui, né, ela não tem uma furação exata, ela vem com uma prefuração definida aqui, a gente deixa mais ou menos no rumo aqui onde eu vou estar colocando o tirante, já tem esse chaveador aqui e você prestar atenção na posição que for colocar ela aqui, para que ela não pegue no limitador de portas. Faça sempre um teste com a porta fechada, né, porque o limitador recolhe para dentro da porta, para que ela não alcance aqui a trava. Então já vou estar fazendo esse procedimento aqui de instalação, a gente vai estar passando dois fios, né, aqui para dentro da porta, pelo acabamento aqui, a coluna lateral, vou soltar aqui para passar a afiação, ela está ligando a central de trava elétrica que vai receber o pulso do alarme, o alarme eu vou estar usando aqui é o FX330, você pode estar instalando qualquer alarme, o alarme vai mandar o sinal na central de trava, a central de trava vai puxar o motor que a gente vai estar instalando e o motor vai puxar o mecanismo das outras travas demais. A instalação do modo de vidro também, vou estar passando um fio mais grosso para estar alimentando esse modo, que são os vidros mais pesados, né, então buscar um fio direto da bateria, colocando um porta fusível, com um fusível de 30 amperes, você pode estar usando aí um fio de 4 milímetros, um fio mais grosso, né, e vou estar mostrando aí para vocês o passo a passo aí, beleza? Então eu vou dar um adianto aqui e vou esclarecendo aí as dúvidas aqui de como eu fiz a instalação. Aqui já instalando a trava elétrica, a gente vai colocar ela nessa posição, o formato do motor aqui ó, para esse lado, para ela dar o alcance aqui, vamos usar o tirante, né, nessa posição, você vai calcular aqui ó, eu peguei o furo de baixo como referência e tive que fazer o furo de cima com uma broca, vai ficar mais ou menos nessa posição, deixa ela toda para cima, levanta o regulador aqui original, aí você vai medir aqui ó, até onde o tirante vai vir aqui ó, então mais ou menos nessa ponta aqui, eu vou fazer uma curva nela com alicate e cortar no tirante aqui, então aqui ó, já cortado a ponta, cortei a ponta do tirante, vai ficar mais ou menos nessa posição, vamos colocar ela por dentro aqui da porta, ela vai entrar aqui ó, se você precisar tirar aqui ó, esse pino solta, você pode soltar ele aqui para entrar com o tirante por trás aqui, e depois vai dobrar ele aqui com alicate para ele não soltar, aqui ó, passei ele por dentro aí, né, pelo lado da lata, de dentro para fora, aperta ele aqui um pouco o alicate, e vamos parafusar aí já a trava elétrica, aqui ó, presa aí a trava elétrica, né, ficou na posição aí ó, não pega no limitador de portas, posso fechar toda a porta, o limitador não vai alcançá-la, passa aí o tirante por dentro, aí você regula aí ó, baixa, sobe, vamos passar o fio paralelo aqui, para estar ligando aos dois fios, verde e azul, passa ele aí pela coluna da borrachinha da porta, sai com ele aqui na coluna esquerda, e a gente vai estar ligando ele aqui no verde com azul dos fios da central de trava elétrica, então essa parte aqui da trava é só ligar aqui agora, já está mostrado aí mais ou menos o passo a passo, já passei o fio que eu vou levar lá na bateria de 4mm, puxei o carpete aqui com o acabamento, aqui ó, notem logo no final aí do suporte do pedal de freio e embreagem aqui ó, passei o fio por lá, onde que eu vou passar o da sirena também, ele vai servir para alimentar o alarme e a central de trava, e já levei ele lá, passando, dando acabamento pelo fundo, chegar com ele aqui por baixo, por trás do console, já passando um fio mais fino também, para estar onde que o alarme vai armar o módulo, e já sai com ele aqui dentro do compartimento aqui ó, onde fica a fiação de vida elétrica, aqui eu já vou ter todos os fios também necessários, né, já passei o positivo que vai lá na bateria, o que vai acionar pelo alarme, e aqui eu vou pegar negativo e o 12 volts pós-ignição, vocês vão fazer um teste, se for um fio, se ele não tiver o relé temporizador, como que funciona isso? você liga a chave e confere, os vidros sobe e desce, se quando você desligar a chave da ignição, ele ainda permanecer subindo e descendo aqui, é porque tem relé temporizado, então você não pode pegar o 12 volts pós-ignição para alimentar o PW42L aqui, porque senão quando você desligar a chave, ele ainda vai ter alimentação no fio do módulo, e não vai subir o vida, você vai ter que pegar um pós-ignição lá na caixa de fusível, em outro lugar onde a gente vai ligar o fio do alarme, por exemplo, mas nesse caso aqui, ele não é temporizado, eu desliguei a chave, o vidro não funciona, então eu já posso pegar o 12 volts pós-ignição aqui para alimentar o módulo, por aqui mesmo, negativo daqui, vou pegar os fios de subida, né, do módulo, fazer a ligação aqui, bom, aqui ó, já dei um adiantamento aqui na instalação, na ligação, vou estar mostrando para vocês, ó, o fio das travas que eu passei o fio paralelo, ligado aqui aos fios azul e verde da central de trava elétrica, fio vermelho ao positivo, que eu trouxe lá da bateria, junto aí ao fio positivo do alarme, passei o fio da sirene também, junto lá, na borrachinha, onde veio o fio da bateria, né, os fios do sensor, subir um para cada lado aqui, para a gente dar o acabamento dele na borrachinha, aí na coluna, fio negativo, aqui ó, terminal T13 com parafuso, na coluna esquerda, fio do interruptor de portas, a coluna de porta, o fio verde aqui do alarme, né, os fios de travamento do alarme aqui, ó, vermelho com preto no fio branco da central de trava, fio vermelho com amarelo, pulso de trava, ao fio marrom da central de trava, é, os fios de seta, você vai achar aqui ó, tem essa tomada, fica na, logo a frente aqui da alavanca de abertura do capô, fio preto com branco, e fio verde com preto, os dois fios de seta, o 12 volts pós ignição e o corte de bloqueio, eu peguei aqui ó, no comutador de ignição, fio vermelho com preto aqui, já soltei o terminal de encaixe aqui do alojamento, já pus o do alarme, que vai passar por dentro dele agora, e volta lá pro alarme, pro bloqueio, e o 12 volts pós ignição, fio preto aqui ó, mais grosso, vocês façam os testes aí no multímetro, né, pra ligar a chave de ignição, pra ele marcar 12 volts pós ignição. Então, esses são os fios aqui, de ligação do alarme, os fios do pulso que eu passei, já saem lá pra ligar ao módulo de vidro, então aqui ó, vamos ao módulo de vidro, eu vou deixar o link aí também, como você identifica os fios de pulso pra subida, nesse carro aqui, ele é bem, bem prático, sempre vai ser os fios, o último aqui ó, de subida, você faça o teste com o multímetro também, né, liga a chave de ignição, e tem que dar 12 volts pra subida, você vai cortar e ligar ao módulo. Aqui ó, sempre que eu dou subida, ele marca 12 volts ó, subindo, 12 volts. Então, você vai tá ligando, né, os fios aqui do módulo, nos fios de subida, fio sem listra no fio do lado interruptor, e fio com listra do lado que vai para o motor do vidro elétrico. Então, então aqui ó, do segundo aqui por exemplo, fio de subida, fio verde, corta ele, fio sem listra do módulo, entra pro lado interruptor, fio com listra vai pro lado que ficou pro motor. Isso você vai fazer, né, no outro também, que é o fio branco com amarelo, entrou no cinza sem listra, e alta ponta cinza com listra. E o último aqui, do carona, fio branco, entrou no fio amarelo do módulo, sem listra, lado que eu cortei que ficou pro motor, fio amarelo com listra. Aqui, 12 volts pós-ignição, pra ligar o fio roxo do módulo, fio preto aqui, esses vocês façam o teste, como eu falei, ligue a chave e desligue. Se ele ainda continuar funcionando aqui, é temporizado, e você vai ter que trazer um 12 volts, lá da, aquele que eu peguei lá pra ligar no alarme, do comutador pós-ignição. Aqui não é temporizado, então eu posso ligar nele, o roxo, no fio preto, e o fio preto do módulo, ao fio marrom, que esses marrons aqui são todos negativos, e o fio vermelho, e o vermelho com branco do módulo, ligado aqui ao fio que eu trouxe lá da bateria, protegido pelo fuzil. Aqui você vai estar tirando o jumper 1 do módulo, que ele é pra 4, quando é pra 4 vidros, você abre a tampinha aqui, ó, o jumper, o primeiro jumper aqui dentro, você tira ele, deixa só o 2 e o 3. Aqui tem toda a configuração aqui, ligação também, o esquema da caixinha. Então a instalação é essa aí, galera. Basicamente, aqui eu ainda vou trazer um fio, lá do interruptor do porta-malas, pra ele estar ligando ao marrom do alarme aqui, interruptor de capu, vou passar o fio aqui pelo acabamento aqui lateral, e levar até lá o interruptor. Ó, aqui no porta-malas, você pode notar aqui, ó, na alça aqui da tampa, tem um interruptor, então a gente pode ligar nele aí também. Então, galera, basicamente é isso aí, né? Vidros sensorizados agora, apenas com o toque já sobe os vidros. Né? Caso você for colocar um módulo aí pra descida também, você pode ligar nos fios de descida, aqui a gente só pôs pra subida, qualquer dúvida que tiver pintada aí, vocês podem deixar nos comentários aí, que a gente vai estar sempre respondendo, se eu esqueci de algum detalhe. Se o vídeo foi útil, peço que você curta aí pra gente, o canal tá sempre crescendo aí. Se não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, se inscreva aí no canal, pra estar acompanhando as novidades. Um forte abraço a todos aí, e até o próximo vídeo aí, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.